Ontem eu te mostrei aqui no Balanço Geral o drama de vários moradores de Varginha que sofreram com a falta de água no fim de semana. Foram mais, foram quase 100 bairros, né, com essa sofrência toda. Nós recebemos vários vídeos de vários telespectadores mostrando os perrengues. Pias ficaram cheias de louças, tanques lotados. Teve um condomínio no bairro Sagrado Coração que precisou comprar caminhões pipa para amenizar o problema com a falta de abastecimento dos moradores. A informação é que o local continua sem água. O Maicon Adão foi conferir essa história. Vamos ver os detalhes. Balança aí. Moradores de mais de 100 bairros de Varginha ficaram sem água no fim de semana. Ao abrir a torneira, essa foi a situação. Olha a situação, ó. Nenhuma gota de água, nenhuma torneira. De colocar a louça no tanque para poder tirar daqui a sujeira. Não tem água. A louça está aqui no tanque para sair da pia, para não ficar tão bagunçado. Desde sábado estando sem água. Nesse condomínio no bairro Sagrado Coração, o desconforto com a falta de água foi grande. Para amenizar, foram gastos mais de 8 mil reais na compra de 11 caminhões pipa para abastecer os moradores. A gente está enfrentando um problema com falta de água já recorrente. Tem praticamente um mês que a gente teve a mesma situação. Sei que o problema é geral na cidade inteira, mas alguns bairros aqui adjacentes já retornaram a água e aqui no condomínio ainda não. Então a gente está enfrentando muitos transtornos que estamos desde sábado enfrentando esse problema. Temos 21 blocos aqui e todos já acabaram a água nas caixas. Então a gente teve que comprar caminhões pipas, a gente adquiriu 11 caminhões pipas para suprir a necessidade do condomínio a princípio. Mas essa água vai durar no máximo 24 horas. O pessoal economizando ainda, fazendo somente o básico. O Guilherme é síndico de um condomínio ao lado. Por lá, a situação foi parecida. Então sábado a gente teve um abastecimento mínimo, domingo mínimo. Deu domingo 4 horas da tarde, até hoje 2 horas da manhã, a gente não teve abastecimento nenhum de água. E aí das 2 da manhã até hoje, umas 8, 8 e meia da manhã, vê sim o mínimo do mínimo da água. Porque aí no condomínio a gente tem um problema que às vezes nas casas não acontece. A gente precisa da pressão da água para subir até o bloco. E aí a pressão que está agora na rede da Copasa não sai nem na torneira do jardim. Então aí a gente teve que correr atrás, comprar caminhão pipa, tirar o dinheiro de outras coisas que a gente já tem nos planejamentos para conseguir pôr o mínimo da água para o morador. Vão ser 10 caminhões para abastecer 19 blocos, para a gente colocar em uma média de 5 mil litros a cada bloco. Só que cada bloco tem 16 famílias. 5 mil litros d'água para as 16 famílias é só para o básico. Então se não dá praticamente, é só um banho rápido e fazer um alimento, mais nada. Diante dessa situação, a Câmara Municipal convocou os representantes legais da Copasa e Semig para prestar esclarecimentos na tribuna livre. Além disso, o prefeito em exercício, Leonardo Siasse, encaminhou um ofício ao diretor da Copasa requisitando no prazo de 24 horas informações precisas e urgentes sobre a causa da interrupção no fornecimento de água na cidade. Por meio de nota, a Copasa informou que o abastecimento de água para o município de Varginha está normalizado nesta terça-feira, mas reforça que algumas regiões podem apresentar intermitências. Disse ainda que técnicos da companhia estão mobilizados e monitorando as situações pontuais de desabastecimento para auxiliar a normalização do fornecimento de água o mais breve possível. Apesar da resposta, a população está indignada. É um sentimento que a gente, praticamente, é de insegurança com a empresa, né? Porque se a gente pegar aí, a gente está, Deus, de sexta-feira sem nenhum movimento da Copasa. Se era falta de energia elétrica, por que que eles não pegaram o gerador no final de semana? Gastar três dias para o gerador chegar, tinha comprado um ou feito um em qualquer fábrica. É um sentimento muito ruim em relação de impotência mesmo, que a gente paga caro numa prestação de serviço e não é bem feita, né? A gente vê reportagens aí que não é só aqui em Verginha, praticamente, né? Em todas as cidades que a Copasa atende. Então, o descontentamento com eles é muito grande aqui mesmo, no condomínio, na população em geral. A gente precisa muito do pessoal dos bairros, que está começando a enxergar água agora, se conscientizar que a Copasa ainda não reestruturou o abastecimento. Ela está mandando pequenas quantidades de água, então, infelizmente, não é dia hoje de a gente lavar roupa, de dar faxina pesada, sair lavando passeio. A gente precisa da cidade se unir para a gente conseguir fazer que a água volte, porque se começar as casas gastarem muito, os bairros mais afastados e os condomínios acabam tendo um corte na água, porque a pressão não consegue subir. A água é um bem que a gente não consegue alterar por nada. E a gente ainda vê que alguns mercados e comércios da região, com essa falta de água, pegou e jogou o preço da água lá em cima. Então, ainda quer ganhar em cima, infelizmente, de uma questão que a gente está passando aí, que é um perrengue muito grande. Olha, vou só ponderar uma coisa aqui, que é o seguinte. Às vezes, quando a pessoa fala assim, ah, mas aí o povo tem que economizar, o povo não pode lavar o carro, lavar a calçada. Não, aí isso não tem isso não, viu, gente? Se você está pagando pela água, você faz com ela o que você quiser. Você pagou por ela. A Copasa tem obrigação, obrigação de mandar a água. Agora, o que a pessoa vai fazer com a água depois que entrou dentro da casa dela, que pagou, se ela ter a necessidade de lavar uma janela, de lavar o banheiro, dela ter que lavar a calçada, o problema é dela, porque ela pagou pela água. Isso não é desperdício de água. Uma coisa é desperdício de água, é quando estoura uma tubulação e a água está lá jorrando, sendo jogada fora. Aí é desperdício. Agora, para você usar os seus afazeres, uma coisa que você comprou é teu, você faz o que quiser. Ainda segundo a Copasa, a população pode procurar os canais de atendimento da companhia para poder relatar problemas. As ocorrências vão ser avaliadas caso a caso e as medidas necessárias sejam tomadas. O contato pode ser pelo telefone 115 ou 0800 0300 115, pelo aplicativo Copasa Digital, pelo site copasa.com.br, com funcionamento 24 horas por dia, ou então pelo WhatsApp da Copasa, 319-9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira e das 8 às 16 horas. Eu meio que duvido que a Copasa consiga atender o povo todo aí, viu? Porque está faltando água num monte de lugar, as pessoas estão descontentes, precisa dar uma melhorada mesmo, com urgência, as pessoas estão pagando pela água, a água não é de graça, né? Então, assim, se você atrasar a sua conta de água, você está lascado. Se você está em casa, atrasou a sua conta de água em um mês, dois meses, a Copasa vai lá, vai cortar. Mas como é que fica uma semana sem água? O povo está certo, a população está corretíssima em reclamar, em brigar, em xingar a Copasa. O prefeito e exercício Leonardo Siasse está certíssimo em mandar uma nota e dar ali 24 horas para que a Copasa se explique. Os vereadores, a Câmara de Vereadores de Varginha, mesma coisa, de cobrar a Copasa sim. Obrigação dos vereadores fazerem isso. Por quê? Porque a Copasa tem um contrato e tem que ser cumprido. Se não cumprir, pode vazar a Copasa. Tá? Mas não é vazar, vazar água não, é vazar da cidade, embora. A Copasa tem um contrato e tem que ser cumprido. A Copasa tem um contrato e tem que ser cumprido. A Copasa tem um contrato e tem que ser cumprido.